Você inventa Deus! Gente, eu tava conversando com o Luquinha aqui agora e com a doutora Elina Ribeiro, dermatologista, que tá aqui com a gente, nos orientando sobre acne e espinhas. Eu não sabia que tinha tanta gente... Eu sofri demais na adolescência também, só que eu tive muito nas costas, no rosto eu não tive. O porquê que acontece acne? Porquê que cravo aparece na gente, né? Você já tentou todo tipo de tratamento e nenhum resolveu? Tem umas receitinhas caseiras aqui, Luquinha, que daqui a pouquinho a doutora vai falar se é mito ou verdade, viu? Bacana, mas a gente vai fazer a pergunta da Paola, que tá participando aqui com a gente, tem 32 anos, disse que há 3 anos atrás ela teve uma filhinha e logo após que a filhinha nasceu, ela começou a tomar anticoncepcional. Aí o marido cortou, gente, fez vasectomia, tá? Cortou. Aí como cortou lá e não tava precisando na cabeça dela, não precisava mais anticoncepcional, ela parou, parou de tomar imediatamente, as espinhas, ó, brotaram. Ela quer saber se ela precisa voltar a tomar anticoncepcional ou fazer algum tipo de tratamento pra pele. Tá, não necessariamente tomar anticoncepcional, mas tem que tomar um antiandrogênico. Eu tenho muitos problemas com pacientes no meu consultório que o marido é vasectomizado, né? Principalmente porque o meu marido é urologista e faz vasectomia nos maridos dos meus pacientes. Então, quando ela fala, ah, doutora, meu marido fez exectomia, eu não tomo mais nada. E agora, olha como que tá a minha pele. A gente tem que entrar com hormônio, se não for o anticoncepcional, porque o anticoncepcional a gente dá até pra, às vezes, adolescente de 15, 16 anos, pra deixar a pele boa de novo, toma por 6 meses e para. Ela é um medicamento, não só pra anticoncepção, ele é um tratamento hormonal. Ovario policístico. Ovario policístico é uma das causas de acne da mulher adulta e também de adolescentes que a gente trata muito. A acne da mulher adulta é uma acne que é uma das causas, essa do marido vasectomizado. Outras também, que causas de acne da mulher adulta, ela vai dormir, enche o rosto de creme. E acha que tá arrasando. Arrasando, vai tirar as rugas, mas tá entupindo todos os poros, tá aumentando a oleosidade da pele. Então, isso é uma acne cosmética. Além de causar um certo assim pro maridão, né? Ninguém merece dormir com a mulher. E os protetores sem óleo, eu tava conversando com você. Existem os mais baratos, né? Na farmácia, você não vai comprar só produtos caríssimos de protetor. O protetor é um produto, infelizmente, eu acho que deveria ter um imposto muito menor. Isso eu falo assim, sempre que eu tenho oportunidade, o governo deveria... Se preocupa com todas as outras coisas, mas isso é uma coisa de saúde pública, né? Saúde, por conta do câncer de pele. Do câncer de pele, principalmente. Então, protetor solar tinha que ter um imposto assim, quase nulo. E tem protetores, né? Porque tem uma querida perguntando aqui. Tem protetores mais barato, né? Vamos falar das crianças também. A gente tá falando mais dos adultos, mas a Ângela, viu, Luquinha? Nossa querida Ângela Lima, mandou aqui. Meu filho tem 10 anos e está cheio de cravos e espinhas. O que ela deve fazer? Procurar um dermatologista que tem... Começar desde o início. Porque esse indivíduo de 10 anos, né? É uma criança. Uma criança, aham. E se você começa a tratar, quanto antes, melhor. Acne é genético, com certeza. É, é uma alteração genética. Você pode perguntar, o pai, a mãe, o tio, alguém na família teve. A minha... Você fala, ah, sua pele é muito boa. Sempre foi, nunca tive acne. Quando tinha, era só em época menstrual. Mas a Aline, ela sempre sofreu muito com acne, porque o pai tinha muita acne, né? Então, ela é hereditária, né? Entendi. Ela é genética. E com 10 anos tem que começar o tratamento. E 10 anos tem que começar o tratamento. E às vezes o estresse dessa criança pode estar alterado também. Levando a acne. Exatamente. Entendeu? Ah, e aí tem que levar o dermatologista para ver a causa. Entendi. Com 10 anos já tem que cuidar, viu? Estão perguntando aqui da vitamina C, de babosa. A gente já falou da gila. Está cheio de receitinha aqui para acne, viu, Luquinha? Pois é, microagulhamento. Querer entender um pouquinho também se ajuda ou não, já já a doutora responde para a gente. Mudar um pouco o assunto aqui, falar com você que quer mudar o sorriso. Ficar com o dente bem branquinho mesmo, lindo, 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 com cara de artista de televisão. É possível, mas você precisa contar com profissionais sérios, capacitados. E claro que aqui no programa a gente fala com muito carinho e orgulho do Ortovip. São mais de 16 anos na nossa região. E é uma clínica realmente completa. Que tem profissionais que cuidam de você, seja qual for o tipo de problema que você tenha no dente. Olha só como tem gente feliz com o Ortovip. A minha vida, eu trabalhava em obras, então não tinha lugar certo. Ficava seis meses em um lugar, um ano em outro. E assim rodava o Brasil todo. Não tinha nem tempo de ir em dentista. Tinha que ser às pressas, correndo. Às vezes vinha em casa. Quando vinha em casa, eu tenho que ir no dentista, fazer uma limpeza. E aquilo foi. Aí foi que eu vim aqui, passei com o doutor. Aí eu já estava quase saindo da empresa para aposentar. Cheguei aqui com um quadro de periodontite. E já estava com quatro dentes moles. Depois eu fiz a cirurgia com o doutor Otávio. Um implante, três implantes. Sete superiores, seis inferiores. Acabou o problema que eu tinha. Minha autoestima melhorou muito. Recomendo, inclusive já recomendei vários. Eu fiz com o doutor Otávio na clínica Ortovip. Agora é outra vida, né? Outro sorriso. Gente, vale lembrar que até o dia 15 agora, você pode se inscrever porque era o meu sorriso de volta. Você pode faturar um implante completo, mas tem que ser por cartinha, tá bom? Como o correio está aí meio devagar, pode deixar a cartinha tanto na TV Band, lá em Taubaté, como aqui em São José. Luquinha, deixa eu mandar um beijo grande. Ela está pedindo para você mandar também para a Carol Galdini, que é o anjo da guarda, a doutora Elina, que está acompanhando a gente pelo Facebook. A Val também, obrigado pelo carinho de vocês. Amamos muito vocês, viu? São minhas queridas. Elas são lindas, né? A Carol é em casa e a Val lá na clínica. Ai, que lindas, né? Um beijo especial também para a Elisabeth, que está assistindo a gente. Uma querida também, mãe da Flavinha. Obrigada pelo carinho, tá? Bom, se você acha que já viu de tudo, olha só, essa colombiana de 28 anos engoliu 7 mil dólares em cédulas de 100 para evitarem que o seu ex-marido, perdão, com quem rompeu após descobrir um caso de infidelidade, pagasse parte do dinheiro recadado com vendas de bens. A polícia não forneceu a identidade da mulher e além de perder o seu companheiro, a mulher disse que foi atendida em um hospital onde extraíram o dinheiro, só que não estava tudo lá, Solange. Vai tirar 7 mil dólares da mulher, né? Não estou falando que os médicos e os enfermeiros pegaram. Mas vai para o sistema digestivo e virou cocô, né? Filha, acorda para a vida, né, meu amor? Um cocô rico, verdinho, rindo. Será que o dinheiro é nutritivo, Solange? Ai, meu Deus do céu. Você vê um cocô carimbado com o Jorge Washington, é dela, né? Esse cocô saiu caro, hein, amiga? Claro, não está valendo, né? Com valor esse cocô. Bom, a gente já volta rapidinho para conversar mais com a doutora Elina, não sai daí. Mas é claro que a gente recebe carinho e olha que coisa mais gostosinha, Sol. Tudo bem? Tudo bem? Estamos vendo, falando nisso. Tudo isso. Tchau. Tchau. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero...